E aí galera, tudo já? Estamos aqui gravando mais um vídeo tirando as dúvidas de um modo bem prático e bem rápido. O que me fez uma pergunta, a Sérvia me fez uma pergunta e pediu que desse alguns esclarecimentos e estarei dando rápido aqui. A pergunta é esta, quando morremos, sendo indo assim para o céu, é claro, nós iremos conhecer uns aos outros. Tem como conhecer um outro lá? Meus amados, Jesus, observe bem que vou colocar os textos na descrição deste vídeo, está legal, para você poder estar lendo, aqui é muito rápido. Então é o seguinte, olha, certa pessoa chegou perto de Jesus e faz para ele uma suposição, morreu um homem e teve sete mulheres. Porque uma morre, casa com a outra, uma morre, casa com a outra, até o final. E diz Jesus, e aí, o que vai acontecer na ressurreição? Qual dessas vai ser dele? E Jesus declara para ele o seguinte, olha, o seguinte, olha, na ressurreição as pessoas não casam-se e não dão casamentos. Eles serão como anjos no céu. Então, a gente precisa entender que na eternidade no céu não haverá macho, fêmea, não ter esse negócio. Então, com isso, a gente vai começar a entender, percebe bem, no meu posicionamento. Todos nós devemos conhecer, Jesus deixa bem claro. Por quê? Pense bem, você já viu Jesus alguma vez? Eu nunca vi, eu não irei conhecê-lo. Eu preciso entender que na eternidade é claro que nós vamos conhecer uns aos outros, mas não com esse sentimento humano, com esse desejo que temos hoje. Agora, imagina bem se você conhecesse um outro. Você quer conhecer seu pai, quer conhecer sua tia, a sua tia quer conhecer sua tia. O céu vai pedir a virar uma bagunça. Eu entendo que, meus amados, a glória de Deus será o suficiente para nós. Essa alegria será tão tremenda, porque as primeiras coisas já passaram. E quero que você entenda algo importante nesse texto. Se você tem sua esposa, se você tem seu esposo, se você tem os seus amigos, seu tio, sua tia, essa turma que você gosta muito de estar vendo, eu lhe dou um conselho. Visite-o, ore com ele, dê o seu melhor, procure sempre estar com eles. Vejam sempre a necessidade deles, porque a nossa trajetória aqui na Terra é só uma vez. Então, aproveite cada momento, visite, dê o seu tempo, dê o seu carinho, porque quando eles partem, esse tempo acabou. Ok? Então, aproveite o máximo que você puder. Ah, pastor, minha tia já morreu, meu irmão já morreu, minha mãe, meu pai já morreu. Pois é, meu filho, olhe agora para os que estão vivos. Entenda? Olhe para aqueles que estão ainda vivos no nosso meio. Para aqueles que você pode dar no tempo, que você pode passar junto, porque a eternidade é outra dimensão. Os problemas do mundo ficam aqui. O tempo que chamamos pertence a esse mundo, de nascer, crescer, envelhecer e morrer. Na eternidade, não tem tempo. Ali será séculos pelos séculos. Eternidade, para todos sempre, na presença de Deus. Como um reflexo, será um reflexo das decisões que você tomou aqui, ou da decisão que você tomou aqui. Reconciliar, voltar para Deus. É isso que você deve fazer, meu irmão. Volte-se para Deus. E entenda, na eternidade, todos nós vamos nos conhecer, mas não com sentimento àqueles. É tanto que você vê Elias batendo papo com Moisés, ali no monte da dança e circulação, juntamente com Jesus. Então, dá para você estar vendo essas circunstâncias, que, pelo menos, essas circunstâncias eu posso citar aqui, para a gente poder entender e compreender, nos nossos limites, na eternidade. Mas eu digo para você que é salvo. Deus preparou algo tão maravilhoso para nós, que não passa nem na nossa mente, nem no nosso coração, o que espera por nós, naquele grande dia. Que Deus abençoe, se gostaram desse vídeo, compartilhe com seus amigos, dê o seu like, o seu dislike, ok? Comente mesmo, compartilhe. E se você tem alguma opção de algum tema que a gente pode colocar aqui, por favor, coloque lá, que legal. E aí, ponto no Milo Lunes, o seu amigo de todas as horas. Deus o abençoe. Fortifique a sua fé, meu amado.